Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal Especialista em Análise e Planejamento Previdenciário. Saiba nesse vídeo sobre a inovação trazida pela Lei Cumprimentar 245 que vai reglamentar a aposentadoria especial por insalubridade e periculosidade. Se está chegando agora, saiba que aqui vai receber conteúdo relevante 4 vezes na semana. Convido você a fazer parte da minha informada audiência. Aproveite a ocasião, se inscreva no canal, acione o sininho, assim vai aproveitar todas as matérias lançadas aqui nesse espaço. Vamos ao tema de hoje. O texto da Lei Cumprimentar 245 apresentada traz uma importante inovação. A possibilidade do contribuinte individual comprovar e se aposentar pela aposentadoria especial a ser regulada. Nesse guarda-chuva entra os dentistas autônomos, os médicos, os médicos veterinários, os profissionais de marcenaria, os mecânicos, enfim, todo contribuinte individual que tenha um ambiente de trabalho em salão, com agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos. O texto da Lei orienta que, vem comigo para um entendimento melhor, O contribuinte individual deverá manter laudo técnico de condições ambientais do trabalho atualizado, comprovando que exerce sua atividade exposto, sob pena de não ter reconhecido o período de trabalho como especial. Conforme verifique-se, a comprovação será feita com base no laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, expedido pelo médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Um detalhe importante é que a exposição deve ocorrer de forma habitual e permanente. O texto ainda esclarece, vem comigo, considera-se tempo de trabalho permanente aquele no qual a exposição do segurado seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Conforme o texto, a exigência vai ser de que a realização do trabalho seja impossível de realizar sem expor o segurado ao agente nocivo. Agora você deve estar pensando, o contribuinte individual só vai ter direito na nova lei para a frente ou para os períodos trabalhados anteriormente também? Vai ser contemplado nos períodos depois da lei. Agora, os períodos anteriores trabalhados na condição de contribuinte individual vai ser negado pelo INS e vai ser necessário ajuizar o processo judicial. A forma de comprovar é a mesma, através de laudo técnico feito por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho contratado pelo contribuinte individual, que será corroborado pela perícia judicial. O que eu recomendo é, reúne todas as informações, analise todas as possibilidades de obter tempo de serviço. Na aposentadoria especial, a idade e o tempo vão virar ponto no processo de transição. Tem alguma dúvida? Não fique com ela. Eu posso te ajudar. Basta acrescentar meu WhatsApp na agenda do seu celular e me envia a sua questão. Quer saber mais quanto tempo o serviço tem? Acesse a Previdente Calculadora usando o link abaixo e envie seus dados e eu farei as contas para você. Peça um like, assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai fazer o quê? Mostrar para muito mais pessoas. Deixe seu comentário a respeito do tema abaixo e seja previdente como sempre e calculista como nunca. Te encontro no próximo tema.